Música Muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a TV Mar Hoje é quarta-feira, gente, 7 de julho e a gente já vai iniciando aqui mais um TV Mar News pra vocês Trazendo as principais informações do dia pra o finalzinho da tua manhã E quando a gente fala em principais informações do dia, é claro que a gente precisa dar aquela passadinha na Gazeta Digital E conferir os principais destaques desse jornal que já é tradicional aqui e referência também no nosso estado Por unanimidade de votos, o Supremo rejeita denúncia contra Arthur Lira STF absolve o ministro Waldes Gomes de condenação pelo STJ E Câmara confirma a cassação de Deltan Delanyol Agente da PF admitiu ordem para Grampo na cela de Youssef Mais destaques aqui também Bealdo Rebelo, me arrependi de voltar para caçar colo Ex-ministro deu declaração nesta terça-feira ao participar do UOL entrevista Número, Massaió tem terceiro maior acumulado de chuvas do país em 24 horas TRT dá 5 dias a Fé Comércio para formar junta diretiva Na Bahia, Lula acena ao agro e mira conciliação E carro mais barato passa a custar 58,9 mil Mais destaques também, olha A CEI aciona Ministério Público contra a BRA por cobrança na troca de hidrômetro E preço da mão de milho pode chegar a 60 reais aqui em Maceió Se você ainda não comprou, corre lá para garantir o seu Afinal de contas, né gente? O milho é tradicional nos festejos juninos, né? E CRB recebe mira sol na luta para deixar a Z4 aqui na Série B do Estado E luto na música Morre Carlos Moura, autor do Minha Sereia aos 73 anos Esses são os destaques da Gazeta de Alagoas Você pode, claro, se aprofundar mais nele Acessando então gazetadealagoas.com.br Sendo assinante também desse tradicional jornal aqui do nosso Estado, tá? A gente abre o nosso jornal de hoje falando sobre as chuvas Que atingiram a nossa capital e parte também da Zona da Mata Aqui do nosso Estado, o litoral e a região também do Baixo São Francisco Desde a madrugada de hoje, viu gente? E causou bastante prejuízo também aqui na capital A Avenida Gustavo Paiva, no bairro da Cruz das Almas Por exemplo, ficou tomada por lama Os motoristas que passam pelo local precisaram então trafegar com cuidado Para evitar acidentes porque a pista está escorregadia Na região da Grota do Rafael, que é essa imagem aí que você acompanha No bairro do Jacintinho, a lama tomou conta das ruas Nesta manhã um carro atolou no local e o condutor precisou de ajuda para deixar a região Também foram registrados lama e alagamentos na Comendador Leão, no Poço E em outras áreas da parte baixa aqui da cidade A gente tem também, olha, segue falando sobre chuvas E a gente traz para vocês um vídeo impressionante Que circula nas redes sociais E mostra um grande volume de água descendo na Grota do Rafael No bairro do Jacintinho, durante a madrugada de hoje O vídeo foi feito na madrugada por moradores da região As imagens são surpreendentes Eles contam que este intenso volume de água desceu a Grota por cerca de duas horas Levando lixo e muito barro para a parte baixa O que resultou então naquele, todo aquele acúmulo de lama Ali em Mangabeiras, como a gente mostrou na imagem abaixo, né? Olha só, gente, a quantidade, o volume de água realmente é impressionante, né? Essa imagem de fato impressiona a gente, viu? E olha, a gente traz mais detalhes aqui para vocês Parte do muro de uma residência cedeu depois que o nível de um córrego subiu Em decorrência do volume de chuvas registrado na madrugada desta quarta-feira Na rua São João, na Gótra do Neno, também no Jacintinho Três pessoas que residiam no local foram resgatadas sem ferimentos Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados à ocorrência Segundo o proprietário do imóvel, Ivanildo Barbosa O incidente ocorreu por volta da meia-noite Quando começou a chover forte e o rio encheu rápido A esposa dele estava dentro do imóvel quando o muro desabou Mas não houve feridos A família mora num local já há 20 anos A gente continua falando sobre essa situação de chuva Já trazendo informações também do interior do estado Na aldeia Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios Índios, Chucurus, Cariri estão em situação difícil Com as chuvas registradas nos últimos dias As estradas estão assim, olha, inacessíveis Em vídeos enviados pelos moradores da zona rural É possível vê-los tentando fazer o trajeto em motos e carros Mas até veículos maiores, como a gente viu ali o ônibus Acabaram atolando e a opção é seguir o trajeto a pé Como a gente vê também aí nessas fotos Ninguém, infelizmente, foi poupado Até idosos se arriscaram em meio à lama Para conseguir sair da zona rural E o prefeito Júlio César também explicou para a gente Quais foram e quais serão também as medidas adotadas Pelo município para minimizar os estragos Nessas vias, nessas estradas Que dão acesso então à zona rural do município Vamos acompanhar Chove alguns dias praticamente sem parar em Palmeira dos Índios E tem causado alguns transtornos Principalmente no acesso a algumas regiões serranas Como é o exemplo da Serra de Microondas Que dá acesso a uma aldeia indígena E a outras comunidades rurais Que escoam a produção da agricultura familiar E também o leite que vem da pecuária Hoje pela manhã Nós deslocamos uma equipe da SMTT Para verificar até a possibilidade de fazer uma intervenção Um bloqueio temporário na região Até que a gente tenha capacidade de mandar máquinas Equipamentos e homens para trabalharem no local Também nós estamos discutindo com a educação Se as chuvas continuarem nessa região Com essa intensidade Será preciso também suspender Mesmo que temporariamente as aulas Porque o transporte escolar praticamente está Sem poder rodar em algumas áreas inacessíveis A chuva tem causado alguns transtornos Alguns pontos críticos e prejuízos Mas assim que o tempo melhorar Será possível a Prefeitura corrigir e dar tráfego normalmente nessas áreas Importante, né gente? Agir e rápido, né? Olha, conforme informações da sala de alerta da SEMAR Em 24 horas, somente nos bairros da parte baixa aqui da capital O volume acumulado já passa dos 94 milímetros O que equivale a quase 54% do previsto para a região em todo mês de junho De acordo com a SEMAR, chove hoje em todas as cidades do litoral Zona da Mata e Baixo São Francisco Para os próximos dias a tendência é de diminuição das precipitações No entanto, por enquanto a gente ainda tem essa previsão de chuva E a gente fica preocupada, é claro, porque o solo fica encharcado E qualquer chuva a mais acaba então fazendo ceder Até a movimentação de massa Ceder barreiras, casas e árvores também Como a gente já vem vendo ser registrado desde ontem aqui na nossa capital, tá? E olha só gente, amanhã feriado de Corpus Christi Quem traz detalhes pra gente a respeito do que abre e fecha é Fernando Palmeira A comunidade católica em especial se preparando para esse dia 8 do feriado de Corpus Christi Um grande sacramento da Igreja Católica Apostólica Romana Numa programação toda especial Sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Onde as cidades param, se ornamentam, fazem tapetes coloridos Para receber o corpo sagrado de Jesus Cristo Feriado municipal em Maceió e feriado nacional em todo o Brasil E aqui a gente vai mostrar o que vai fechar nesse feriado Os bancos fecham, casas lotéricas também Tudo voltando ao normal na sexta-feira Lojas do centro da capital alagoana, segundo a Aliança Comercial Vão abrir das 8 e fechar às 14 horas E também a central já As central já por todo o estado e principalmente aqui na capital alagoana Vão fechar Movimento dos trens em Maceió, principalmente Maceió, Rio Largo e CBTU O nosso VLT Não haverá circulação dos trens Horário especial para o Tribunal de Justiça e Ministério Público Já determinaram o funcionamento normal no feriado de Corpus Christi E na sexta-feira vai haver uma volta, aliás, vai haver um horário especial O funcionamento será em regime de plantão Tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas E por conseguinte o Judiciário alagoano O Hemocentro de Alagoas é moal Em horário especial para coleta de sangue das 7h30 da manhã Às 17h E os shoppings estão todos praticamente numa mesma linha Abrindo praça de alimentação, cinemas E com horários especiais, exemplo Do shopping, Maceió Shopping De 9h às 22h E o parque shopping das 10h às 22h O que acontece também no pátio shopping Na parte alta da cidade No Benedito Bentes Portanto, se programe para curtir o seu feriado E vivenciar, viver a fé Nesse dia sagrado Do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo O dia de Corpus Christi Em Maceió, em Alagoas e por todo o Brasil Com as imagens do Chico Nogueira Fernando Palmeira para a TV Mar Da organização Ardão de Mello Do canal 525 NET Claro E a gente segue com você Por Lani Santos No TV Mar News E olha gente Antes de encerrar esse bloco A gente traz pra vocês também Uma imagem surpreendente, viu? Uma câmera de segurança Flagrou o momento em que Um caminhão desgovernado Arrasta um carro funerário Em uma motocicleta Por uma rua de Santana do Ipanema No interior aqui do estado O motociclista percebeu rapidamente Que o caminhão desgovernado Vinha descendo a rua Ele então pula da moto Para a calçada E por pouco Também não é atingido Pelo caminhão Que arrasta tanto a moto Quanto o carro funerário Ao mesmo tempo A gente vê aí Olha a imagem Ele percebeu que o caminhão vinha Acabou pulando então E por pouco Não foi atingido E iria ser uma tragédia Na verdade, né? Se isso tivesse acontecido Graças a Deus Ele teve essa percepção Acabou então pulando da moto E a gente teve aí Apenas danos materiais, tá? Com essas informações A gente vai agora Para um rápido intervalo Volta daqui a pouquinho Para a gente continuar falando Ao longo dessa semana A gente já vem falando muito Sobre meio ambiente E a gente volta daqui a pouquinho Com essa pauta Já já E a gente vai lá E a gente vai lá E aí E aí Obrigado.